O limite de idade do ser humano tem sido amplamente debatido e estudos recentes indicam que a vida pode ser estendida para 150 anos, ou mesmo que não há limite de idade no referencial teórico. Uma nova pesquisa publicada nesta quarta-feira no jornal Open Science da Royal Society entra na discussão com uma análise de novos dados de supercentenários, pessoas com 110 anos ou mais, e semi-supercentenários, 105 anos ou mais. Embora o risco de morte geralmente aumente com a idade, a análise dos pesquisadores mostra que o risco eventualmente estagna e permanece com uma chance de 50-50 de viver ou morrer. De acordo com cientistas do estudo, a partir dos 110, a pessoa pode pensar em viver mais um ano como jogar uma moeda. Caso saia a cara, a pessoa vai viver o próximo aniversário, do contrário, morre em algum momento do ano seguinte. Com base nos dados disponíveis, parece possível que os humanos possam chegar aos 130 anos. O estudo diz que, na verdade, se esses resultados forem extrapolados, isso implica que não haveria limite para a expectativa de vida, pois sempre poderia sair cara no lançamento da moeda. O estudo foi baseado em um banco de dados publicado recentemente pelo International Longevity Database, que cobre mais de 1.100 supercentenários de 13 países, e outro da Itália, com informações sobre todas as pessoas no país com 105 anos ou mais, entre 2009 e 2015. Mas, embora em teoria possamos viver além de 130 anos, isso não significa que algum ser humano irá alcançar a idade em breve. Para começar, a análise se baseia em pessoas que já realizaram a façanha de ultrapassar os 100 anos. Segundo o estudo, mesmo com 110 anos, as chances de chegar a 130 são 1 em 1 milhão. Um feito não impossível, mas muito improvável. Oficialmente, a pessoa que viveu mais foi a francesa Jeanne Calman, que morreu em 1997 com a idade confirmada de 122 anos. Atualmente, o idoso mais velho do mundo é a japonesa Kani Tanaka, com 118 anos.